Música Olha a placa dele aqui. Oxe, fantástica. Em Águas Lindas de Goiás, os números mostram que a polícia militar está atenta a todo e qualquer delito. Nesta ocorrência não foi diferente. Uma infração gravíssima colocou em risco a vida de pessoas que ali estavam, bem como desafiou o Estado e as forças de segurança pública. Portanto, a resposta foi dada. É isso aí. Tomou na jaque esse homem. Boa tarde pra você. Eu sou o Lucas Móvel, o Jornal Local já está no ar. Superfaixa Local agora segue comigo. Você viu aí que essa moto foi apreendida pela PM de Goiás. Depois da apreensão, o veículo foi levado para o pátio da Secretaria de Trânsito de Águas Lindas da cidade, Águas Lindas de Goiás. A assessoria de comunicação da prefeitura disse que a placa da moto foi encapada, mas ali embaixo estava a placa original. A moto, na prática, estava legalizada, com documentos pagos e sem multas pedentes. Só tinha um problema ali com a lanterna do veículo. O motorista, dono da moto, foi lá, assinou um termo para regularizar essa pendência e retirou o veículo do pátio após pagar uma multa pela infração de trânsito flagrada nas imagens. Você certamente se lembra desse vídeo aí, pois é. Viu ali na placa? Ele colocou simplesmente uma latinha para despistar os policiais militares. Uma pessoa dessa nem pra cair, né?